Definir qual é o país mais antigo do mundo é uma tarefa difícil, pois envolve vários critérios e interpretações diferentes. A definição de país pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Pode ser um território governado, uma nação com fronteiras reconhecidas ou até um grupo de pessoas que compartilharam uma cultura e uma identidade. Por isso, vamos ver os dois países mais antigos do mundo. O mais antigo da história e com o mesmo nome e o mais antigo com o mesmo povo e na mesma região até os dias atuais. Alguns países têm histórias muito longas, mas suas fronteiras e governos mudam ao longo dos séculos. Esses países podem ser considerados os mais antigos se levarmos em conta a continuidade cultural da história. Se olharmos para o governo ou para o território, a resposta pode ser diferente. Outro ponto importante é o reconhecimento por outros países. Alguns territórios têm histórias longas, mas não foram reconhecidos como países por outros até muito mais tarde. Muitos países antigos mudaram de forma ao longo do tempo. Por exemplo, o Irã tem uma história muito antiga como a Pérsia, mas passou por muitas mudanças de governo e nome. Isso levanta a questão que se estamos falando do país com o nome atual ou do território mais antigo que já existiu. Então, vamos dividir esse título em dois países. Primeiro, vamos ver sobre o Egito. O país mais antigo da história é o Egito. E o Antigo Egito é uma das histórias mais fascinantes e complexas da Antiguidade, marcada por uma civilização que floresceu ao longo de milhares de anos às margens do Rio Nilo. O país mais antigo do mundo, que mantém o mesmo nome até hoje, é o Egito. Reconhecido pelos seus monumentos colossais e pelas suas contribuições à cultura, ciência e religião, o Egito deixou um legado que ainda hoje cativa a imaginação das pessoas. Os primeiros passos do Egito começam no período pré-dinástico, que abrange aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo. Durante esse tempo, pequenas comunidades agrícolas se desenvolveram ao longo do Nilo. Essas comunidades começaram a se consolidar em dois reinos distintos, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Por volta de 3 mil anos atrás, um rei do Alto Egito chamado Narmer, também conhecido como Menés, unificou os dois reinos, fundando a primeira dinastia e estabelecendo a primeira capital de Mênfis, no Delta do Nilo. Esse evento marcou o início do período dinástico e deu origem ao conceito de faraó, o título dos reis do Egito. Entre 1686 e 1181 antes de Cristo, o reino antigo é frequentemente chamado de Idade das Pirâmides, pois é durante essa época que foram construídas as pirâmides mais icônicas do mundo. A terceira dinastia, sob o comando do faraó de Josser, foi a responsável pela construção da primeira pirâmide de pedra, a pirâmide de Josser em Saquara. Projetada por Imhotep, essa pirâmide de degraus foi percursora das grandes pirâmides que viriam logo depois. O auge da construção das pirâmides ocorreu na quarta dinastia, especialmente sobre os faraós Snenfro, Kelps e Kefren. A grande pirâmide de Gizé, construída por Kelps, é a maior e mais famosa das pirâmides e é a única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Esse monumento colossal foi construído com milhares de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas, e sua construção ainda é cercada de mistérios. Um dos aspectos mais intrigantes é o alinhamento preciso da pirâmide com estrelas e pontos cardeais. As três pirâmides de Gizé, no Egito, estão alinhadas com uma precisão notável em relação aos pontos cardeais. Suas faces estão orientadas para norte, sul, leste e oeste com uma precisão inacreditável. Esse alinhamento sugere que os antigos egípcios possuíam um conhecimento avançado em astronomia e usavam as observações celestes para determinar as direções com exatidão. Além disso, as pirâmides também estão alinhadas com a constelação de Órion, também conhecida como Três Marias. Especificamente, as estrelas do cinturão de Órion, Aonitak, Aonilan e Minantaka. Esse alinhamento não é apenas uma coincidência. Os egípcios acreditavam que Órion representava o deus Osiris, uma divindade muito importante do panteão egípcio. A disposição das pirâmides no solo é frequentemente comparada com a disposição das estrelas no céu, sugerindo uma intenção simbólica de refletir o céu na Terra. Esse alinhamento, tanto com os pontos cardeais quanto com a constelação de Órion, demonstram um profundo vínculo que os egípcios tinham com a astronomia e como eles integravam essa ciência com suas crenças religiosas e práticas arquitetônicas. A precisão nas medidas na construção da Grande Pirâmide de Kelps, por exemplo, é impressionante. Cada lado da base tem 230 metros de comprimento, e a diferença entre os lados é de apenas alguns centímetros, o que demonstra um nível de habilidade técnica surpreendente para a época, e inclusive muito difícil de realizar com a tecnologia atual. Além disso, a base da pirâmide é quase perfeitamente nivelada, com uma variação mínima de apenas 2 centímetros ao longo de toda a estrutura. Outra curiosidade é o uso de milhões de blocos de calcário e granito, alguns pesando até 80 toneladas, na construção das pirâmides, especialmente na Grande Pirâmide. O transporte e o levantamento desses blocos, sem o uso de tecnologia, permanece um mistério, em grande parte repleto de teorias, algumas sugerindo o uso de rampas, alavancas e até métodos hidráulicos primitivos. Porém, muitas dessas teorias se tornam improváveis ou até infundadas no meio do deserto. A Grande Pirâmide, também conhecida como Pirâmide Kufu, foi a estrutura mais alta do mundo por cerca de 3.800 anos, com 146 metros de altura. Sua altura e posição na planície do Gizé faziam com que ela fosse visível a muitos quilômetros de distância, reforçando seu papel como um marco sagrado e um símbolo de poder divino. Ainda há uma outra questão sem solução, do alinhamento interno dentro das pirâmides. Elas possuem câmaras internas complexas, como a Grande Galeria de Gizé, que se eleva em um ângulo preciso e é considerada a maior obra da engenharia antiga. Além da Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, no interior da pirâmide, que são construídos com blocos de granito perfeitamente encaixados, muitos dos quais foram trazidos a mais de 800 quilômetros de distância, de uma região chamada Aswan. Esses blocos, perfeitamente cortados, não tem sinal de entalhamento, sugerindo que foram cortados com alguma técnica diferente. E esse material só é encontrado em Aswan, que está a mais de 800 quilômetros, e precisaram ser trazidos, arrastados pela areia do deserto, de alguma forma também misteriosa. Além disso, há especulações sobre a fundação da pirâmide Kelps, que pode ir muito além de uma simples tumba. Alguns pesquisadores mediram uma grande quantidade condensada de energia dentro da pirâmide de Gizé, por estar alinhada com as correntes magnéticas da Terra, sendo assim uma grande catalisadora de energia. Apesar dos altos níveis de energia e magnetismo dentro da pirâmide, tudo isso ainda não foi completamente entendido. A disposição das pirâmides na planície de Gizé também sugere um planejamento cuidadoso, seguindo proporções geométricas e matemáticas que revelam um conhecimento avançado no número pi e na proporção áurea, muito antes dessas constantes serem realmente reconhecidas ou decifradas na matemática moderna. Esses aspectos, juntamente com a longevidade e a durabilidade dessas construções, fazem das pirâmides de Gizé não apenas um mistério arqueológico, mas também um legado duradouro do engenho humano e da devoção dos antigos egípcios nas suas construções arquitetônicas. Além das pirâmides, o reino antigo também viu o desenvolvimento de uma administração centralizada e de uma cultura diversificada. O faraó era visto como um deus vivo e toda a sociedade egípcia girava em torno de um culto ao faraó e a sua vida após a morte. Então entramos no primeiro período intermediário, de 2181 a 2055 anos antes de Cristo. Após o colapso do reino antigo, o Egito entrou em um período de fragmentação, conhecido como o primeiro período intermediário. A autoridade centralizada do faraó enfraqueceu e o país foi dividido em vários reinos menores, liderados por governadores locais conhecidos como nomarcas. Essa época ficou registrada como conflitos internos e separatismo e também a rápida multiplicação da arte e da literatura. Então chegamos ao Reino Médio, de 2055 a 1650 a.C. O Reino Médio começou quando o faraó Mentuhotep II, da 11ª dinastia, reunificou o Egito, estabelecendo a capital em Tebas, no Alto Egito. Esse período é conhecido como a Idade Clássica do Egito, devido ao renascimento da arte, literatura e arquitetura. Os faraós do Reino Médio realizavam vários projetos de irrigação e construíram mais pirâmides, menores e menos ambiciosas do que as anteriores. Durante o Reino Médio, a religião egípcia evoluiu e o culto a Osíris, o deus da morte e da ressurreição, tornou-se mais popular, refletindo uma visão mais igualitária da vida após a morte. Esse período também viu a expansão do comércio e das expedições militares para o sul, na Núbia, em busca de ouro e outros recursos. O segundo período intermediário foi de 1650 a 1550 a.C. O fim do Reino Médio deu lugar ao segundo período intermediário, quando o Egito foi invadido e governado por um povo estrangeiro conhecido como Inksus. Esses invasores asiáticos introduziram novas culturas, como o uso de cavalos e carruagens, e estabeleceram sua capital em Avares, no delta do Nilo. Embora os Inksus tenham governado parte do Egito, eles acabaram sendo expulsos pelos faraós de Tebas, que deram início a um novo reino, de 1550 a 1070 a.C. O novo reino é frequentemente visto como o auge do poder e a glória do Egito, sobre os faraós da 18ª, 19ª e 20ª dinastia. O Egito tornou-se um império que se estendia do Sudão, do sul, até o rio Eufrates, no atual Iraque. Um dos primeiros faraós do novo reino, Amossis I, expulsou os Inksus e reunificou o Egito. Depois dele vieram faraós poderosos, como o Hapsetsut, a rainha que governou como faraó e promoveu grandes projetos de construção, incluindo seu templo, Deir el-Bahari. Logo após, Tutmises III expandiu ainda mais o tamanho do Império Egípcio. Já Amenófis III reinou o Egito e gerou muita prosperidade. No entanto, um dos faraós mais controversos no novo reino foi o seu filho, Amenófis IV, que mudou seu nome para Akhenaton e tentou introduzir uma nova religião monoteísta adorando o deus do sol, Atom. Ele transferiu a capital para uma nova cidade, mas após a sua morte, seu sucessor, Tutankamon, restaurou a antiga ordem religiosa do Egito. Tutankamon era conhecido como o faraó Menino, que reinou durante a dinastia 18ª. Ele subiu ao trono com apenas 9 anos de idade e era filho de Akhenaton. Durante o seu reinado, Tutankamon trabalhou para restaurar a antiga religião egípcia e reestabelecer o culto aos deuses tradicionais, especialmente Amon, revertendo muitas das mudanças do seu pai. Embora seu reinado tenha sido curto, terminando com a sua morte aos 19 anos, Tutankamon se tornou mundialmente famoso após a descoberta da sua tumba quase intacta em 1922. O responsável por essa descoberta foi o arqueólogo Howard Carter. A tumba, localizada no Vale dos Reis, continha uma grande quantidade de tesouros, incluindo seu famoso sarcófago de ouro puro, o que despertou um enorme interesse e fascínio pelo Egito antigo. A causa da morte de Tutankamon ainda é motivo de debate entre os historiadores. Logo após, temos o notável Ramsés II, um dos últimos faraós poderosos do novo reino. Ele é famoso por suas campanhas militares, especialmente a Batalha de Kadesh contra os Ititas e por seus grandes projetos de construção, como o templo Abu Simbel e o Hamesim. Ramsés reinou por 66 anos e é frequentemente considerado o maior faraó do Egito. Durante o novo reino, os egípcios continuaram a construir monumentos impressionantes, como os obeliscos, que eram pilares de pedra altos e estreitos, geralmente com inscrições hieroglíficas. Esses obeliscos eram símbolos de poder e eram erguidos em templos para homenagear os seus deuses. Já a esfinge, uma enorme estátua em corpo de leão e cabeça humana, segundo os estudiosos, foi construída para representar o faraó Kéfren. Então entramos no terceiro período intermediário, a 1070 a 664 a.C. Após o fim do novo reino, o Egito entrou em um novo período de fragmentação. Durante esse tempo, o poder foi dividido entre várias dinastias, incluindo os líbios, que estabeleceram a 22ª dinastia, e os núbios, que governaram com a 25ª dinastia. Embora o Egito ainda fosse uma potência cultural e religiosa, seu poder militar e político estava em declínio. E isso se manteve até 664, onde se iniciou o período de declínio do Egito, que durou até 332 a.C. Esse período foi marcado por uma série de invasões estrangeiras, começando com os assírios, seguindo pelos persas e muitos outros invasores. Apesar dessas ocupações, o Egito manteve sua identidade cultural e continuou a ser o centro de aprendizado e religiosidade. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito e fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Após a morte de Alexandre, o Egito foi governado pela dinastia Ptolemaica, fundada por Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande. A dinastia Ptolemaica, de origem grega, governou o Egito até a morte da Cleópatra VII, em 30 a.C., quando o país foi anexado ao Império Romano. O domínio dos faraós durou por mais de 2 mil anos e a influência do antigo Egito ainda é sentida até hoje. As pirâmides, os templos e obeliscos e até a própria esfinge permanecem como testemunhas de uma civilização que alcançou grandes feitos, na arquitetura, engenharia, arte e ciência. O Egito também foi um dos primeiros lugares a desenvolver um sistema de escrita, a criar um sistema de esgoto, literatura, astronomia, biologia, medicina, arquitetura e muitos outros. Agora vamos passar para o próximo país mais antigo da sua própria categoria, enquanto você se inscreve no canal e deixa o seu like. O país mais antigo com o mesmo nome e que está na mesma região até os dias atuais é a China. E a história da China começa com mitos e lendas. Segundo a tradição, a primeira dinastia chinesa foi a dinastia Xia, de 2070 a 1600 a.C., embora os registros históricos sobre essa dinastia sejam escassos e misturados com lendas. A dinastia Xia é considerada o início da civilização chinesa. Segundo a lenda, foi fundada por Yu, o Grande. Conhecido por ter controlado as inundações do Rio Amarelo, um feito que marcou o início do desenvolvimento agrícola em toda a região e é seguido da dinastia Sheng, de 1600 a 1046 a.C. A China começou a entrar em um período mais documentado. Os Sheng estabeleceram a primeira forma de escrita chinesa, que foi gravado com ossos em cascos de tartaruga. Essa escrita é a percursora dos caracteres chineses modernos. A dinastia também foi marcada pelo desenvolvimento da metalúrgica do bronze e o que permitiu a criação de armas e utensílios sofisticados. Logo em seguida tem a dinastia Zhou, que foi de 1046 a 2056 a.C. Esses foram tempos de grande conflito, onde vários estados lutavam pelo controle da China. Durante o período dos estados combatentes, surgiram filósofos que moldariam a cultura chinesa para sempre, como Confúcio, cujos ensinamentos sobre moralidade, ética e governança se tornariam a base do pensamento chinês. E Laozi, o fundador do taoísmo, que pregava a harmonia como o Tao, o caminho ou princípio universal. Logo depois passamos pela dinastia Qin e a unificação da China. A era dos estados combatentes terminou com a ascensão do Estado Qin, que conseguiu unificar a China sobre a liderança de Qin Qin Yuan, em 221 a.C., estabelecendo a dinastia Qin. Qin Qin Yuan é uma figura central na história chinesa. Ele implementou reformas que padronizaram a escrita, a moeda e as medidas em toda a China, além de construir uma vasta rede de estradas. No entanto, essa dinastia ficou realmente famosa pela construção das grandes muralhas da China. Essa muralha foi originalmente construída para proteger um império de invasões das tribos nômades do norte. Embora a maior parte das muralhas que vemos hoje tenha sido construída posteriormente, a fundação foi lançada no reinado Qin Qin Yuan. Há uma curiosidade interessante sobre as muralhas. Muitos acreditam que ela pode ser vista da Lua, mas na realidade isso é um mito. A muralha é visível do espaço, em órbita baixa, destacando-se por uma extensão colossal, mas não pode ser vista de tão longe quanto a Lua. Outro legado importante de Qin Qin Yuan foi o seu túmulo, protegido pelo famoso exército de terracota. São centenas de estátuas, extremamente realistas e com espadas reais, altamente afiadas. Esse exército, composto por milhares de soldados, foi descoberto em 1974 e é um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. Então chegamos à dinastia Yun, a Era Dourada. Após a queda dos Qin, os Yun lideraram de 206 a.C. até 220 d.C. Eles emergiram como uma das mais duradouras e influentes dinastias de toda a história da China. Esse período é frequentemente considerado a Era Dourada da civilização chinesa, caracterizada por uma estabilidade política, expansão territorial e avanços culturais. A China expandiu-se para além das suas fronteiras, controlando o Ocidente através da gigantesca Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que ligava a China ao Mediterrâneo. Além disso, foi durante essa dinastia que o papel foi inventado, uma inovação que revolucionou o mundo. O confucionismo foi institucionalizado como ideologia oficial do Estado e a cultura chinesa floresceu. Literatura, filosofia, artes e ciências progrediram, solidificando uma cultura chinesa que perdura até hoje. Logo a seguir, veio o período dos Três Reinos, a Dinastia Jin. Após a queda dos An, a China entrou em um período de fragmentação conhecida como o período dos Três Reinos, de 220 a 280 d.C., onde os três estados, Wei, Shu e Yu competiram pelo poder. Este foi um período de intensa guerra civil, mas também de grande romantização da cultura chinesa. A história dos Três Reinos rendeu muitos teatros e novelas, e é parte da literatura cultural. A reunificação da China só veio com a Dinastia Jin, de 2605 a 420 d.C., mas a estabilidade foi momentânea. Os Jin foram forçados a se retirarem para o Sul em 316, inaugurando o período das Dinastias Dinastias Norte e Sul, que durou de 420 a 589 d.C. A próxima é a Dinastia Sui e a Reunificação, que aconteceu de 581 a 618. Os Sui conseguiram reunir o país e realizarem grandes obras públicas, incluindo a construção do Grande Canal, que ligava a China de Norte a Sul, facilitando o comércio e o transporte de grãos. No entanto, como quase todas as dinastias, os Sui também tiveram o seu fim, substituídos pela Dinastia Tang, de 618 a 907. E essa também foi uma era de desenvolvimento, expansão territorial e grande influência da China sobre os países vizinhos, como o Japão e a Coreia. Durante essa dinastia, a capital, Xangang, tornou-se a maior cidade do mundo, um centro que atraía comerciantes, artistas e estudiosos de todos os lugares. Os Tang foram enfraquecidos por revoltas internas e a crescente autonomia dos militares, levando a Dinastia Song, que durou de 960 a 1219 d.C. Esse é mais um dos períodos mais prósperos de toda a história chinesa. A China experimentou o avanço tecnológico sem precedentes, com a invenção da pólvora, da bússola e da prensa móvel, que é um tipo de impressora rudimentar. Esses avanços tiveram um impacto profundo, não apenas na China, mas no mundo todo. Logo a seguir, veio a Dinastia Wang e o domínio mongol. Em 1279, a China foi conquistada pelos mongóis sob a liderança de Kublai Khan, o neto do Gengshis Khan, que fundou a Dinastia Wang e esse foi o primeiro período que toda a China foi governada por uma dinastia que não era chinesa, e a capital foi estabelecida em Dadu. Durante essa dinastia, a China esteve conectada com um vasto império, que se estendia por toda a Ásia, facilitando o comércio e o intercâmbio cultural com o Ocidente. Mas esse governo foi impopular entre os chineses, levando a rebeliões e eventualmente no colapso dos Yuan. A seguir, assumiu a Dinastia Ming, de 1368 a 1644, e é conhecida por ter restaurado o governo chinês após o domínio mongol. Os Ming consolidaram o poder centralizado e superfusionaram o renascimento da cultura e da economia. Foi durante essa dinastia que a Grande Muralha da China, como conhecemos hoje, foi realmente construída. A muralha foi reforçada para proteger o império por invasões dos mongóis. A Muralha Ming é o trecho mais reservado do famoso Campo da Grande Muralha, com torres de vigia e guaritas, que se estendem por milhares de quilômetros. Os Ming também são reconhecidos por suas expedições marítimas. Eles navegaram por longas distâncias, incluindo a Índia e a África, espalhando a influência chinesa e estabelecendo redes comerciais distantes. Logo após, assumiu a Dinastia Qing, o último império. A última dinastia da China imperial foi a Dinastia Qing, de 1644 a 1912, estabelecida pelos Manchus, um povo originário do nordeste da China. Sobre os Qing, o Império Chines atingiu seu maior tamanho territorial, incorporando várias áreas da Ásia Central, Tibete e Taiwan. Mas esse governo enfrentou vários desafios internos e externos, incluindo rebeliões, invasões estrangeiras e o colonialismo ocidental. As guerras do ópio, travadas contra a Grã-Bretanha, enfraqueceram significamente a autoridade dos Qing. A pressão externa, combinada com uma série de revoltas internas, levou à queda dos Qing em 1912, marcando o fim da era imperial da China e o início da república. Sendo assim, tem países que são mais antigos que os outros. Porém, a China e o Egito se destacam em questão de história, povo, cultura e localidade, mostrando que suas origens são tão antigas que muitos fatores são até inexplicáveis, devido à falta de registros e o próprio passar do tempo. Muitas nações e países mudam com o tempo, mas aqui, próximo do Brasil, uma nação teve uma transformação colossal. O Peru, que já foi uma superpotência e já foi um país muito rico e muito próspero, perdeu tudo e hoje ele vive na miséria. As pessoas estão passando necessidade e nesse próximo documentário vamos explorar o Peru e por que ele deixou de ser uma superpotência.